Além do Amargasauro, outras duas criaturas vão entrar no Ark através da comunidade do Ark Survival Evolved. A escolha dessas duas criaturas estará numa lista de 10 criaturas pré-históricas estabelecida pela própria comunidade do Ark. E vamos ver quem são as 10 criaturas e as duas que estão na dianteira? Bem, vamos ao vídeo! Vá lá em sobreventes, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survival Evolved, meus amigos, no vídeo de hoje. Vamos conhecer essas duas criaturas que estão na dianteira e também vamos ver um pouco das criaturas que estão lá na terceira, quarta posição até a décima. Serão apenas algumas menções, o que vamos ver mesmo são o primeiro e o segundo colocado até então. Lógico que depois a Wild Card vai chegar, vai fazer uma votação mais formal e aí você vai poder votar, acredito que uma vez só, sobre qual criatura você realmente vai querer que entre no Ark Survival Evolved. Mas por enquanto, as duas criaturas que estão ganhando são alguns animais pré-históricos que acredito que muitos de vocês nem conhecem. Eu particularmente não conhecia a fundo, pelo menos, as duas criaturas, só de ouvir falar mesmo. A criatura que está em primeiro lugar e a mais cotada para entrar, se a votação terminasse hoje, seria o Sinomacrops, um pterossauro recém-descoberto encontrado na China. Ele se parece um esquilo voador, um morcego misturado com o salamandra, na verdade, pra mim ele até parece o Porg, que é uma criatura do universo do Star Wars. Para o jogo, seria pensado que seria muito interessante se ele vivesse em árvores de uma maneira muito semelhante ao Archaeopteryx, o que, na verdade, seria muito perfeito, né, pra temática de selva que o Lost Island vai abordar. E ele seria exclusivamente coberto por piquenofibras, que não são pelos e nem penas. Ele também seria noturno e incitívoro, ou seja, só se alimentaria de insetos, talvez mais uma vez, lembrando aí o Archaeopteryx, que, na hora de se alimentar, ele se alimenta apenas de quitina. Além do mais, a comunidade do Ark tá achando que seria muito legal ter essa criatura recém-descoberta. Seria a primeira, literalmente, a primeira adição dele na mídia através do Ark Survival Evolved. O Sinomacrops é um animal pequeno, porém, é claro que, assim como a grande maioria das criaturas do Ark, ele teria o seu tamanho aumentado, para que seja possível utilizá-lo de uma maneira diferente do que apenas uma criatura de ombro. Em termos de jogabilidade, existe muita discussão pra ele, né, o pessoal acha que seria interessante que ele tivesse um buff que fornecesse visão noturna, ou trazer um buff para aumentar a raridade dos itens do Airdrops. Lembrando que já existem criaturas no universo dos mods do Ark que já tem essa habilidade. Também foi pensado que, com o bater das asas, ele poderia diminuir o peso do estoque, ele poderia levantar você do chão alguns metros, dependendo da estamina da criatura. Algo muito semelhante também com o Archaeopteryx, ou que ele deslizasse pelos céus como uma asa delta, te protegesse do frio, só que isso também acho que cairia numa mesmice, já que muitas criaturas de ombro podem fazer esse trabalho, inclusive a lontra, uma das minhas prediletas é uma delas, reduzir um pouco o dano, usar como mochila e ar, e ar, e ar. Agora, se fosse pra escolher uma dessas aí, eu acredito que eu escolheria trazer ele a um buff que aumentaria a raridade dos itens do Airdrops. Eu acho que seria muito viável pra ele, na verdade, porém ele teria que ser uma criatura tão rara quanto o unicórnio, e que realmente só aparecesse durante a noite, e durante o dia ele ficasse tão parado, tão imóvel, que o player, se ele não tivesse ali uma luneta, um equipamento tech pra ver o contorno do animal, ele literalmente não veria essa criatura. E se a votação terminasse hoje, o segundo candidato a entrar no arco seria o Dino Piteko, um primata pré-histórico. Ele tem um dossiê escrito por Par Swine, e um desenho do dossiê feito pelo fã DJ Messi. Eu vou deixar o trabalho dele aqui junto com o link no DeviantArt, pra você poder ver todas as obras desse rapaz. No dossiê dele está escrito, O Dino Piteko é conhecido por ser a maldição da maioria das existências dos sobreventes. Muitos dos primeiros sobreventes que encontraram esses babuínos gigantes, são logo recebidos com dentes e garras afiadas. Eles também são uma das formas de vida selvagens mais conhecidas da ilha, a ponto de me assustar. Se o sobrevente estiver sozinho ou montado em uma pequena montaria, o babuíno não hesitará em atacar o seu oponente de frente. No entanto, se o sobrevente estiver com uma criatura um pouco maior, digamos um Triceratops, o Dino Piteko começará a ser mais criativo no seu ataque. Quando se depara com o oponente um pouco mais resistente, o Dino Piteko manterá a sua distância do alvo e arremessará objetos nele. A maioria dos tiros acerta o cavaleiro, que logo aprendem que o animal é melhor sem ninguém no comando. Criaturas maiores, como o Tiranossauro Rex, comum na ilha, fazem com que o animal fuja. E se o sobrevente for estúpido o suficiente para carregar explosivos com ele, o babuíno não hesitará em roubar esses explosivos dos cadáveres dos sobreviventes e usá-los como se fossem seus. Sobreviventes corajosos o suficiente para tentar domar tal criatura serão recompensados com uma montaria muito confiável, uma que pode facilmente atravessar os terrenos mais difíceis, se defender facilmente por conta própria. Ouvi dizer que uma tribo semelhante, que é completamente obcecada pelos macacos primitivos da ilha, domesticou um pequeno grupo de Dino Piteko. Acontece que, embora seja bastante agressivo e perigoso na natureza, eles têm uma certa fraqueza quando se trata de mel. Colocar mel perto da fera irá acalmá-la temporariamente, dando ao domador tempo suficiente para mostrar às feras seus itens mais valiosos, como picaretas, machados e, mais peculiarmente, granadas. As habilidades dessa criatura ainda estão sendo discutidas pela comunidade, porém, nós meio que já sabemos o que vamos esperar se essa criatura realmente for adicionada no arque. Ela terá uma escalada em paredes, que será muito semelhante ali ao Talacolio e ao Deinonico, terá redução de peso de madeira e de pedra, poderá usar a tirolesa, algo muito semelhante com o Gigantopteco e com os ravages, e, claro, que poderá utilizar armas semelhantemente amantes vulgo louva-a-deus. Nos comandos dessa criatura nós teremos com o clique esquerdo uma mordida, com o clique direito um lançamento de coisas que estiver no seu inventário, desde fezes até mesmo granadas, e muito se especula que ele poderá ter um rugido, uma vocalização podendo intimidar pequenos animais, algo semelhante ao rugido do Yutairanos. Então eles seriam Yutairanos de tamanho reduzido. E se essa criatura realmente vier para o jogo, nós também teremos a opção de treiná-lo com uma arma de fogo. Olha isso, cara! Uma vez que ele é domesticado, teremos a opção de especificar uma única arma para ele, nada de tech ou nada de snipers, apenas pistolas e espingardas. E o treinamento da arma será permanente. Ao selecionar aquele tipo de arma que você deseja no seu Gigantopteco, no seu Dinopteco, perdão, você não poderá trocar depois. Mas ele ainda poderá empunhar a arma com uma mão, mesmo quando está montado. Imagina só! Agora, como faremos para domesticar o Dinopteco? Bem, segundo a sugestão, o Dinopteco será domesticado de uma maneira passiva, ou seja, sem necessidade de entrar num combate com ele, gerando nocaute. Na verdade, ele vai correr para a sua direção para te atacar. E quando ele fizer isso, jogue um pedaço de mel no chão. Ele rapidamente vai se concentrar naquele pedaço de mel, ele vai sentar e vai começar a degustar. Isso vai induzir ele a um efeito mais pacífico do animal. Enquanto ele estiver lá degustando mel, você vai poder se aproximar dele sem nenhum problema. Vai ser algo muito semelhante, na verdade, ao Gatcha. E aí você solta as ferramentas e armas, você dropa elas no chão, na frente do animal, para que ele fique lá observando. Isso vai apaziguar o interesse do animal, fazendo com que a sua eficácia de domesticação aumente. E, eventualmente, ele vai ficar domado depois de algum tempo, depois de olhar ali as suas ferramentas. Achei isso muito bacana, porque mostra que realmente é um animal inteligente e muito curioso. E pasmem, a arma realmente que ele vai mais gostar de ver serão granadas. Uau! Muito especulado a respeito que nós teríamos, sim, uma cela para esse animal, mas não necessariamente precisaremos dessa cela para montar no dinopteco, o que, para mim, é algo muito, muito bacana. A aparência dele seria em torno do tamanho do Megalossauro, ou seja, é um babuíno bem grande, cara. Sua aparência deve ser a do Mandril, que é um macaco muito, muito icônico da África, só que com uma cauda articulada do macaco-aranha. Então, com certeza, esse design é bem bacana. Eu gostei muito da ideia do dinopteco. Na verdade, eu gosto e aprovo mais a ideia do dinopteco do que da outra criatura que foi citada, que até esqueci o nome. Sinop... Sei lá, é aquele ali que você viu. E bem, meus amigos, como vocês puderam perceber, esses dois são os mais cotados para virem no Ark Survival Evolved. Está certo que a votação ainda não terminou até o dia 23 de julho, que é o prazo final onde eles vão montar a lista dos 10. Há muito chão pela frente, mas eu acho muito difícil, muito difícil mesmo, dessas duas criaturas perderem o seu posto ali de primeiro e segundo colocado. Eu vou colocar aqui na tela e vou acompanhar com vocês o restante dos 10 animais. Nós temos, então, em primeiro colocado o Sinomacrops, que eu falei para vocês, o dinopteco. Nós temos o Ceratossauro em terceiro colocado. A galera gosta, né? O Ceratossauro tem uma fanbase muito grande, né? Temos o Gorgonops, que é o rei do Permiano, no quarto colocado, que muita gente também pede ele. Cárcarodontossauro, o próximo predador Apex. Temos ali o Liviatan. Temos o Tanistrofeus. Cara, o Tanistrofeus, eu acho muito ridículo a aparência dessa criatura. Mas, sei lá, né? Tem gente que gosta, né? Então, teríamos o Tanistrofeus. Deixa eu ver quantos lugares já foram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, sétimo colocado do Tanistrofeus. O oitavo colocado seria o Bizão, cara. Realmente, eu gostaria muito de ter esse animal. Já falei sobre a oportunidade de termos bovinos no arco várias vezes. Então, ele é o oitavo colocado. Temos o Ikio. Eu não sei pronunciar esse nome, né? Tá aqui o Strangewing, né? Asas Estranhas. E, por fim, no décimo colocado, nós temos o Sukumimo, que, diga-se de passagem, né? É o meu Spinosaurídeo predileto. Adoraria que fosse adicionado, mas temos já o Baryonyx, temos já o Spinosauri. Então, não acho que há necessidade de ter uma criatura como o Sukumimo. Eu, eu não acho que há necessidade. E bem, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam sobre essas criaturas? Vamos ler alguns comentários do último vídeo. Enquanto isso, você deixa aí o que você achou sobre essas criaturas. Wellington Macedo falou, Will, será que no Jurassic World Evolution 2, será que os dinossauros, carnivros, irão atacar as girosferas, Wellington? Precisa ver se vai ter a girosfera, né? Porque a girosfera é uma atração do Jurassic World. Não sabemos se vai realmente ter essa atração nos parques, né? Uma vez que o Jurassic World literalmente já quebrou das pernas, né? Então, vamos ver. Vamos ver. Se tiver a atração das girosferas, eu acho que existe uma possibilidade, sim. Uma vez que os veículos podem ser atacados. O Justin Rachel falou, Oi, Will, o espinossauro vai ser falado como um híbrido pelo Darius na quarta temporada de Camp Cretaceous? Olha, Justin, esquece isso, cara. Porque o negócio é o seguinte, o Scorpius Rex foi o primeiro híbrido. O Dr. Henry Wu, ele fala sobre isso. Então, como o espinossauro foi feito antes, não tem como ele ser híbrido. Senão, o Dr. Henry Wu falaria que houve um primeiro híbrido ali que não era o Scorpius Rex. Mas não é o caso. O Dr. Henry Wu afirma que o Scorpius Rex é o primeiro híbrido. Tirando, assim, toda aquela ideia, aquele resquício de que realmente o espinossauro seria um híbrido ou não. Não, o espinossauro não é um híbrido. O Kazar falou assim, Will, você acha que o Jurassic World Evolution 2 pode ter um sistema mais evoluído de criação de híbridos? E talvez a gente possa criar um personagem? Não, infelizmente, acredito que nós não teremos a liberdade nem de criar um personagem humano, um avatar, vamos colocar assim. Muito menos criação de híbrido da maneira com que bem entendermos. Acho que vai ser realmente algo muito zoado. Já pensou aí, você criar um tiranossauro Rex com um barbatana de espinossauro e a gola do dilofossauro? Cara, realmente seria, assim, uma monstruosidade, né? Criar o ultimassauro. Então, eu acho que, infelizmente, nós não teremos essa liberdade criativa de híbridos durante a nossa gameplay. Como são, tu falando de Dino Hazard, eu acompanho o Tito e a Aline já há alguns anos. Sem a importância deles para o cenário paleontológico brasileiro. É uma emoção ver o projeto deles se concretizando e ser tão bem recebido. É um reconhecimento merecido. Que emoção. Obrigado, Will. Pois é, ô Vitória. É muito mais do que merecido, na verdade. Acompanho também o trabalho do Tito e é fantástico. Realmente, eu me sinto honrado de trazer esse vídeo, essa review do Dino Hazard, do game do Dino Hazard. Realmente foi muito legal. É uma joia. Esse game, para ser honesto e falar as palavras reais, é uma joia aí. E nos traz muito orgulho, realmente. E bem, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, de compartilhar e, é claro, se inscreva no canal se você não é inscrito. Pois, a qualquer momento, eu posso voltar com mais um vídeo de Ark Survival Evolved. Porque você já sabe, a vida sempre encontra um meio.